Olá galera, bora falar de Botafogo? Mas, antes que se esqueça, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal! Enquanto aguarda a próxima semana para a chegada do seu novo treinador, o português Arthur Jorge, o Botafogo segue sendo dirigido pelo seu treinador interino Fábio Matias. O glorioso tem hoje contra a equipe do Boa Vista no estádio Newton Santos, o segundo jogo, partida final da Taça Rio valendo vaga na Copa do Brasil de 2025. O Botafogo venceu a primeira partida em Bacaxá, pelo placar de 4 a 0, e basicamente já garantiu a conquista da Taça Rio, visto que pode perder, na pior das hipóteses, até pelo placar de 3 a 0. As novidades da partida deste domingo ficam por conta da lista dos relacionados com a presença de vários atletas que estavam fora dos gramados por contusões, um deles há mais de ano, como é o caso do Patrick de Paula, há 400 dias sem jogar pelo fogão. Além de pecar, o Botafogo relacionou também o zagueiro Luiz Segovia, e os atacantes Jefinho e Luiz Henrique. Com isto o alvinegro carioca está quase zerando totalmente os jogadores no departamento médico do clube. O que você achou dos retornos dos relacionados para esta partida? Deixe nos comentários a sua opinião e o seu possível placar para a partida deste domingo diante do Boa Vista. Obrigado! Até a próxima!